Olá a todos que nos acompanham, no vídeo de hoje eu vou lavar a louça, estou criando ânimo para lavar a louça gente, porque eu não gosto, tem bastante coisa para lavar, vem comigo! Música 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 Pronto gente, terminei de lavar a louça, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, um grande abraço e até o próximo vídeo, se o nosso bom Deus nos permitir, tchau! Música Música Música